Amigos, tem episódios novinhos do The Fresh Beat Band! Legal! Vamos ajudar o Twist a criar um rap para o piquenique! Eu quero ser um rapper e na rima eu vou fundo Meu rap do piquenique vai agradar ao mundo, yeah! E a banda está preparando um divertido luau! É, a gente vai ter uma festa baiana no bar! Então vamos nos preparar pra diversão! Tudo isso e muito mais na semana de estreias de The Fresh Beat Band! Na próxima semana, às quatro da tarde, aqui no Discovery Kids!